...esta querida igreja e ter também a grande alegria de reencontrar o reverendo Fábio, a Patrícia, o João e saber que vocês estão cuidando desse pastor e esse pastor está cuidando de vocês. É uma bênção poder partilhar a Palavra de Deus com a igreja que valoriza a Palavra de Deus. E por isso convido você que abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Marcos, no capítulo 14. Marcos capítulo 14. E nós faremos a leitura até o versículo 9. Marcos 14, de 1 a 9. Eu gostaria que você, ao acompanhar a leitura, não fechasse a sua Bíblia, para que você acompanhe comigo essa exposição. Está escrito o seguinte. Meus irmãos, o contexto desta passagem está meridianamente claro. Trata-se de dois dias antes da festa da Páscoa. E vocês bem sabem que de todas as festas de Israel, a Páscoa era a mais importante, era a mais popular. Era aquela que agregava a maior quantidade de gente em Jerusalém. A festa da Páscoa apontava para aquele momento histórico da libertação de Israel, de uma amarga escravidão no Egito. A festa da Páscoa era a alegria dos judeus e o terror dos romanos. Isso porque a população de Jerusalém, na Páscoa, quintuplicava. E os romanos tinham medo de rebelião. E tanto é fato que, nessa festa da Páscoa, a residência oficial do governador e todo o seu aparato militar se transferia de Cesareia Marítima para Jerusalém. Inclusive, o tetrarca da Galileia, Herodes, no período da Páscoa, também mudava sua residência para Jerusalém. Porque, embora não fosse sua jurisdição política, seus súditos estavam em Jerusalém. Então, diz a Bíblia que, dois dias antes da Páscoa, as autoridades de Israel, os escribas, os fariseus, os membros do sinédrio, urdiram, maquinaram, arquitetaram um plano para prender Jesus à traição. Mantê-los sob custódia, para depois da festa, então, quando o povo voltasse para casa, matar Jesus. O que é curioso, é que esse mesmo texto está registrado nos quatro evangelhos. Em Mateus 26, em Lucas 22 e também em João 12. Se você ler o texto paralelo de Mateus 26, você notará que lá, é Jesus quem está dizendo para os seus discípulos, dois dias antes da Páscoa, que ele vai ser entregue nas mãos das autoridades para ser morto. E aí você conclui algo magnífico, quando os homens pensam que eles estão no controle, quando os homens pensam que as rédeas da história estão em suas mãos, eles na verdade estão apenas cumprindo uma agenda estabelecida na eternidade. Os planos de Deus não podem ser frustrados. É curioso também notar, que enquanto em Jerusalém, se arquitetava a prisão e a morte de Jesus, e enquanto as maiores autoridades urdiam contra Jesus, ali bem próximo, nove quilômetros distante de Jerusalém, na aldeia de Betânia, uma família preparava uma festa para Jesus, um banquete para Jesus. E acho estranho que, e até curioso, que Jesus continue ainda hoje provocando reações tão distintas, amado por uns, odiado por outros, adorado por uns, rechaçado por outros. Mas o que me marca no texto lido, é que esse jantar, ou esse banquete, ou essa festa, que é oferecida para Jesus, ocorre na casa de um homem, chamado Simão. E o texto nos relata que esse Simão foi adjetivado. Botaram nele uma espécie de apelido, de alcunha, um epíteto. Simão, o leproso. Quem é Simão? Eu não sei, a Bíblia não relata. Não sei se é o marido da Marta, eu não sei se é o pai da Marta, porque a Marta está servindo nesse jantar. Lázaro, recém ressuscitado, está à mesa com Jesus nesse jantar. Mas não dá para cogitar. E aqui aprendi um lema que vale a pena sempre recordar. Onde a Bíblia não tem voz, nós não deveríamos ter ouvidos. Então, não cogitemos. Mas, destaquemos o ponto. Simão, o leproso. A pergunta que eu faço a vocês é esta. Esse Simão ainda era leproso? E a resposta categórica e insofismável é um sonoro? Não. Claro que não, não podia ser. Por que você sabe disso? Porque se eu fosse leproso, eu não podia ficar em casa. Se eu fosse leproso, eu não podia receber ninguém para um jantar. Se ele fosse leproso, eu não podia estar à mesa. Se ele fosse leproso, eu tinha que estar em um leprosário. Agora, anotem o registro bíblico. O texto não diz que o jantar aconteceu na casa de Simão, o ex-leproso. O texto é claro. O jantar aconteceu na casa de Simão, o leproso. Como entender isso? Esse texto está registrado certamente para nos alertar de um grande problema ainda hoje. Que problema? O problema de rotular pessoas. O problema de carimbar gente. O problema de impor uma tatuagem existencial nas pessoas. Sabe por quê, irmãos? Rótulos ficam, mesmo quando eles não são necessários mais. Por exemplo, o doente foi curado. O cativo foi liberto. Aquele que estava perdido foi encontrado. Aquele que estava arruinado foi salvo. Mas o rótulo fica. Não rotule gente. Também, curiosamente, quem se destaca nesse jantar é uma mulher. É uma mulher. No texto de Mateus 26, essa mulher é incógnita. No texto de Lucas 22, que é o mais breve dos registros, não menciona o nome dela também. O texto lido, essa mulher também não tem nome. Nós não sabemos quem é. É uma anônima. Mas no texto paralelo de João 12, sabemos que esta mulher é Maria. Irmã de Marta e de Lázaro. E talvez nenhum personagem na Bíblia tenha uma biografia mais interessante e bela do que Maria. Porque ela só aparece três vezes nos Evangelhos. E nas três vezes que ela aparece nos Evangelhos, ela está literalmente aos pés de Jesus. A primeira vez, em Lucas 10, aos pés de Jesus, para aprender. Diz a Bíblia, que Jesus está na sua casa, Marta correndo de um lado para o outro, preparando talvez a refeição. E ela chega a ponto de exortar Jesus. Porque Maria estava sentada aos seus pés, ouvindo seus ensinamentos. E ela diz, mas não vais falar com a minha irmã aí para se levantar, para se mexer, para vir me ajudar? E Jesus disse, Marta, Marta, andas inquieta e desassossegada com tantas coisas. Uma coisa só é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Precisamos estar aos pés de Jesus para aprender. Precisamos usar a nossa Bíblia, tê-la aberta, estudá-la, meditar nela. Porque hoje abrir a sua Bíblia e ler e estudar e meditar, é assentar-se aos pés do Senhor Jesus. A segunda vez que Maria aparece nos Evangelhos, em João 11. E ela está quedada outra vez aos pés de Jesus, agora para chorar. Chorar o quê? A morte de seu irmão Lázaro. Meus irmãos, todos nós que estamos aqui, já lidamos com isso, ou haveremos de lidar. A dor do luto, e dói, e dói muito, e dói muito. Não há outro lugar onde possamos encontrar refrigério e bálsamo, para a nossa alma doída. E o nosso coração partido de dor e saudade do que assentarmo-nos aos pés do Senhor Jesus. É ali que uma fonte de consolo jorra para dentro da nossa alma. Mas a terceira vez que Maria aparece nos Evangelhos, é nesse texto, e nos seus paralelos. E mais uma vez, ela está aos pés de Jesus, agora para agradecer. E agradecer o quê? O texto, no seu contexto, é por demais eloquente, para nos deixar claro, que ela está agradecendo o maior milagre público de Jesus, a ressurreição de seu irmão. E vocês bem conhecem o contexto, diz a Bíblia, que quando Lázaro adoeceu, e Jesus tinha o hábito de pernoitar nessa casa, porque esses três irmãos eram amigos de Jesus, Jesus estava noutra direção, um dia de viagem de Betânia, onde Jesus estava. Então Marta manda, Marta e Maria mandam um recado para Jesus, enviam um mensageiro para Jesus, com a seguinte mensagem. Está enfermo aquele a quem amas? Elas não disseram, venha depressa, corre, temos urgência, Lázaro está muito mal, o senhor não pode ficar por aí, vem logo. Não, não falaram nada disso, só deram o seguinte recado, está enfermo aquele a quem amas. Sabe por quê? Quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada. Agora notem algumas coisas interessantes. Quando Jesus recebe o recado, ele diz para os seus discípulos assim, Lázaro morreu. Mas ao mesmo tempo, Jesus manda um recado para Marta, vai lá e fala para Marta, que esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Aí notem comigo, vamos fazer conta, o homem gasta um dia para ir, e se ele gasta um dia para ir, ele gasta um segundo dia para voltar. Quando ele chega lá e dá o recado atabalhoadamente para Marta, o Marta Jesus mandou avisar aí que esta enfermidade não é para a morte não, é para a glória de Deus. Ele nem tinha tomado conhecimento de que o Lázaro já tinha morrido, já estava sepultado. Olha o nó na cabeça da Marta. Diz o texto que Jesus fica mais dois dias onde estava, se o homem gastou um dia para ir, um dia, ele fica mais dois, três dias. No outro dia Jesus vai, é o quarto dia. Quando chega lá, Lázaro está morto e sepultado há quanto tempo? Quatro dias. Qual a conclusão que você chegou? No momento em que o emissário sai da casa da Marta para entregar o recado a Jesus, nesse mesmo dia o Lázaro morreu. Naquela época se sepultava no mesmo dia. Agora a grande pergunta dos judeus que estavam lá com Marta e Maria, condoendo-se delas, é porquê que não impediu que Lázaro morresse, já que ele o amava. Essa é a sua, essa é a minha pergunta, se Deus me ama, porquê que eu estou sofrendo? Se Deus me ama, porquê que eu estou passando por isso? Se Deus me ama, porquê que essa enfermidade chegou? Se Deus me ama, porquê que eu tenho que chorar a dor do luto? Se Deus me ama, porquê que eu estou enfrentando essa circunstância? Ou, talvez a sua pergunta seja outra. Se Ele me ama mesmo, porquê que está demorando tanto em resolver o meu problema? Será que Ele não está vendo? Que eu estou sofrendo, que eu estou chorando, que eu estou aflito, que eu estou angustiado. Porquê que tem que demorar tanto? Porquê que Ele não veio? Talvez as perguntas que se faziam a Marta, era esta lá. Ô Marta, eu acho que Ele não vem não. Ele vem muito na sua casa aqui, quando está tudo bem, agora está lá, Ele não vem não. Ele vem, Ele não vai deixar a gente na mão, Ele não nos decepciona. Ele vem, o Lázaro piorando. Cadê Jesus, não chegou não, não. Ele vem, Ele vem sim. Daqui a pouco alguém chega para Marta e diz assim, ô Marta, não precisa esperar seu Jesus mais não. Lázaro acabou de morrer, e o seu Jesus não chegou. Tem hora que a demora de Deus, é mais doída na alma, do que o próprio problema que nós enfrentamos. A grande questão é, porquê que Ele espera quatro dias? Por uma razão muito simples. Havia uma crença entre os rabinos, que um morto podia ser ressuscitado até o terceiro dia. Deus usando um personagem humano para fazer isso. Deus já tinha usado Elias, Deus já tinha usado Eliseu. O próprio Jesus já tinha ressuscitado, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo. Mas dentro da crença dos rabinos, a partir do quarto dia, nenhum homem poderia ser usado para isso mais. Só o próprio Deus em pessoa, podia realizar esse milagre. Pois Jesus espera até o quarto dia. Para que todos se rendessem a essa verdade absoluta, de que Ele não era apenas um grande homem, Ele era o próprio Deus entre os homens. Então, Maria está aqui para agradecer esse grande e estupendo milagre, da ressurreição do seu irmão, depois de quatro dias de sepultado. E diz a Bíblia, que ela está vindo, Jesus está à mesa, reclinado à mesa. E vocês sabem que a mesa lá não é essa mesa nossa aqui. A pessoa sentava, colocando as pernas para o lado, e os cotovelos em cima da mesa, era uma mesa mais baixa. E ela vem por trás de Jesus com um vaso, um vaso de alabastro. Alabastro é uma pedra ornamental. E diz a Bíblia que tem dentro desse vaso, um perfume preciosíssimo, grau superlativo. Feito de uma essência. Como é que é o nome da essência? Nardo. Como é que é a essência? Nardo puro, sem mistura. Não é híbrido, puro. Diz Mateus 26, que esse vaso está cheio. E diz João 12, que tem dentro desse vaso, que está cheio, uma libra de perfume. O que é uma libra? Um litro tem 2,2 libras. Logo tem dentro desse vaso, em torno de meio litro, meio quilo de perfume. Então ela vem, Jesus está reclinado à mesa, e ela ao ficar por trás dele, quebra o vaso. E todo esse perfume é derramado na cabeça de Jesus. Se você tentar jogar meio litro d'água na cabeça de alguém, você vai perceber que essa água vai bater e vai escorrer. Diz João 12, que toda a casa se encheu com perfume. E esse perfume escorre pelo corpo de Jesus, como que preparando-o para a sepultura, chega aos pés de Jesus. Porque não é água, é um perfume que tem viscosidade. E ela então solta os cabelos e começa a enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. Diz a Bíblia, que os discípulos de Jesus, ficam irritadíssimos com o seu gesto. Irritadíssimos. E o próprio Judas Iscariotes, que era o avalista, ou melhor, o avaliador, porque era tesoureiro, entendia de grana. Disse o seguinte, que se aquele perfume fosse vendido, dá para fazer mais de 300 denários. E ele ainda com a ideia de um falso filantropo, diz, poderia dar-se aos pobres. E Jesus sai em defesa de Maria e diz, deixai-a, porque amolestais. Ela praticou voação para comigo. Os pobres sempre os tendes convosco. A mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde. Ela antecipou o seu ungirme para a sepultura. E em verdade vos diga, em todo mundo onde for pregado o Evangelho, será contado o que ela fez, para a memória sua. Bom, este episódio nos ensina oito lições que eu quero repartir com vocês nesta noite. Se você tem o hábito de trazer na sua Bíblia uma caneta e um pedaço de papel, sugiro você anotar. Se você não tem caneta nem papel, mas tem seu celular, e me prometer que você não vai ficar no zap zap, também você anote também. Se você não tem nem papel, nem caneta, nem telefone, afie a sua memória. Eu já aprendi uma coisa importante. O papel mais amarelo e a tinta mais fraca é mais fiel do que a memória mais prodigiosa. Então, de repente, um bom hábito para você ter, é sempre ao ir para a igreja, levar um papel dentro da Bíblia. Porque, de repente, você escuta uma coisa tão preciosa, que se você não anotar, amanhã você não sabe mais. Mas se você anotar, semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, se você recorrer a essas notas, tudo aquilo que você ouviu, vem à tona e você é edificado outra vez, e outra vez, e outra vez. Oito lições que nós vamos aprender com esta mulher. Primeira lição, olha o versículo 8 comigo, parte A, está escrita assim, ela fez o que pôde. Você pode repetir essa frase comigo? Ela fez o que pôde. Toda vez que eu escuto esse texto, ou leio esse texto, eu pergunto a mim mesmo, meu Deus, eu estou fazendo o que eu posso para Jesus? Você está fazendo o que você pode para Jesus? Mas está fazendo tudo o que você pode? Porque às vezes nós fazemos, mas fazemos relaxadamente. Às vezes nós fazemos, mas não fazemos de todo o nosso coração. Às vezes nós fazemos, mas não fazemos com a melhor das motivações. Ela fez o que pôde. É hora de você perguntar para você, se você tem dado o seu melhor para Jesus nesse sentido. O que você pode? Do seu tempo? Dos seus talentos? Dos seus dons? Dos seus recursos? Do seu coração? Da sua emoção? Da sua vida? Eu gosto muito da história da igreja. E eu já tenho aprendido uma coisa. Quando você não aprende da história, você repete seus erros. Porque a história ou é sua pedagoga, ou é sua couveira. E vocês bem se lembram, de um movimento que surge no século XVIII na Alemanha. Precisamente no dia 23 de setembro de 1723, às 11 horas da manhã. Com o conde Ludwig van Zinzendorf. Que começa uma reunião de oração na Alemanha, que dura 100 anos ininterruptamente. Que desencadeia na Alemanha o movimento dos morávios. Que vai desembocar na maior ação missionária da história da igreja. A ponto de cada 25 moravianos sustentarem um missionário fora da Alemanha, sendo eles pobres. E há fatos assim tão lindos, que alguns moravianos, não tendo dinheiro para enviar para a obra missionária, se vendiam como escravos. Para comprar passagem de ida, para os povos mais longínquos da terra. Para dedicar o resto de seus dias lá, para levar aqueles povos à esperança do Evangelho. Quando eu penso numa cena dessa, eu pergunto a mim mesmo. Eu estou fazendo o que eu posso? Tudo o que eu posso? Maria fez o que pôde. Segunda lição que eu aprendo com Maria. Versículo 3. Ela fez o seu melhor. Prestem bem atenção, meus irmãos, que esse perfume preciosíssimo, feito de nardo puro, não era um perfume que você encontrava numa loja de perfumaria da época. Até porque essa essência não tinha em Israel. Essa essência na época só era encontrada nas cordilheiras do Himalaia, de um arbusto seco que era moído e transportado em lombos de camelos. Não apenas era um perfume preciosíssimo, caríssimo, mas também raríssimo. E tão caro, tão caro, tão caro, que menos de meio litro de perfume é avaliado em mais de 300 denários. Isso significa o seguinte, que cada grama desse perfume custa um denário. O que é que é um denário? Era o salário de um trabalhador durante um dia. Agora pense comigo, você trabalha o dia inteiro, para no final do dia você comprar uma gota de perfume. Um grama de perfume. Em outras palavras, dentro daquele vaso de pedra, que comportava aproximadamente meio litro, era uma pedra ornamental, tinha ali dentro a poupança de um ano de trabalho. Agora eu pergunto para você, quando você tem um perfume caro, porque eu sei que vocês têm perfume caro, sei que vocês gostam. Como é que vocês usam? Hã? É só uma gotinha, não? E só em dias especiais também, não? E depois que você paga um salário, um dinheirão, um vídeo de perfume, você diz assim, tem que durar pelo menos um ano. Agora notem vocês, que ela não abre o vaso. Ela não abre o vaso, ela quebra o vaso. A grande pergunta é, porquê que ela quebra esse vaso? Porque ela está dizendo o seguinte, eu não quero que sobre nenhuma gota. Tudo que eu tenho está a serviço de Jesus. Eu quero dar para ele o meu melhor. Irmãos amados, sabe a conclusão que às vezes eu chego? É que aqueles que não conhecem a Deus, como você e eu conhecemos, no seu zelo sem entendimento, eles são mais dedicados em servir aos seus deuses, ou aos seus ídolos, que nós os somos, em servir ao Deus da nossa vida. Eu explico isso. Eu estava pregando há três anos na cidade do Porto, lá em Portugal, e fui fazer uma viagem, uma cidadezinha, chamada Águeda, perto de Coimbra. Na medida que nós viajávamos, muitas pessoas, caravanas e mais caravanas, a pé, andando pelo asfalto. E eu perguntei assim, mas o que é que essas pessoas estão fazendo? Aonde elas estão indo? Me responderam assim, elas estão indo a Fátima, pagar promessas. E eu perguntei, mas a que distância elas estão andando a pé? Me responderam, a mais de 300 quilômetros. Eu não pude deixar de fazer um paralelo. De lembrar que tem muitos irmãos das igrejas, que nós pastoreamos ou frequentamos, que moram na cidade, no bairro, na rua da igreja. Se estiver chovendo, não vai porque está chovendo. Se estiver calor demais também, não vai porque está muito calor. Mas se o seu time do coração estiver jogando a partida da decisão do campeonato, não vai mesmo. Porque tem que assistir o jogo até o último apito. E aí, você começa a perceber que aqueles que não conhecem a Deus, como você conhece a Deus, são mais zelosos em servir aos seus deuses, do que você o é em servir ao Deus da sua vida. Maria fez o seu melhor. Terceiro lugar, Maria fez não apenas o que pôde o seu melhor, ela fez sacrificialmente. Porque aqui tem uma pergunta muito curiosa a fazer, é o texto. Por que uma moça pobre, de uma família pobre, de uma vila pobre, de um país pobre, dominado por um império estrangeiro, que tinha que pagar altíssimos tributos, trabalhando a meia para o governo, embora hoje não seja tão diferente, é, consegue dar um ano de trabalho num frasco de perfume. Irmãos, por mais limitado que seja a economia de alguém, hoje ninguém investe um ano de serviço num vidro de perfume. Mas para você entender isso, você tem que entender a cultura judaica. Quando a moça se tornava de menina em moça, porque essa transição é tão rápida, que às vezes os pais ficam assustados, começava um processo, de comprar esse perfume. Gota a gota, grama a grama, semana a semana, mês a mês, e acondicionando esse perfume, nesse frasco de pedra, ornamental. E isso era preparado, para o dia mais feliz, se o vaso já estava cheio, é porque de certa forma, ela já estava antevendo, a proximidade do casamento. Era aguardado, para o dia mais feliz, mais esperado, mais sonhado, da vida dessa moça, o dia das suas núpcias. Sabe o que ela faz? Ela não dá apenas o seu melhor, ela dá aquilo que tem mais significado para ela, aquilo que tem mais valor para ela, aquilo que tem mais sentido para o seu coração. Ela faz isso, sacrificialmente. A pergunta que eu quero fazer para você, nesta noite, é esta, o que é que você tem feito, para Jesus, que possa receber o seu, título de sacrificial. Porque tem gente que dá as sobras para Deus, igual o profeta Malaquias, lembra? Uma ovelha ficava doente, era atacada por uma fera, estava lá, se esvaindo em sangue, ia morrer, aí o povo pensava assim, vão dar para Deus? Vão? Vai morrer mesmo, para Deus qualquer coisa serve. tem muita gente dando as sobras para Deus, pois Maria, deu sacrificialmente. E aqui eu queria pensar com você, sobre o que significa, você dar sacrificialmente. O que significa você ser generoso? o que significa você ser pródigo na generosidade? Eu li um livro, pastor Fábio, o ano passado, que abençoou muito a minha vida. Um livro sobre generosidade. E eu gostaria de dar essa dica para vocês aqui, que o livro dá. Então o livro começa assim, você quer ser uma pessoa generosa? Você quer aprender isso? Você quer se matricular nessa escola? Então vamos dar uma dica. Amanhã, quando abrir o comércio, compre uma jarra, bem bonita, de vidro, de vidro, transparente. Agora se você, daquelas pessoas assim, requintadas, compra de cristal, não tem problema também. É. Para uma única finalidade, você vai botar nessa jarra, terra. Não bota flor não, terra, só terra. E deixa na sua sala, onde você passa todo dia para lá e para cá. Para você passar e olhar para essa jarra, para lembrar duas coisas a você. Primeiro, de onde você veio? Você veio do pó. Segundo, para onde você vai? Você vai voltar para o pó. Então outra pergunta, quanto você trouxe do pó? Nada. Quanto você vai levar para o pó? Também nada. Não tem bolsa imortalha, não tem gaveta, tem caixão, nem caminhão de mudança e enterro. Ora, se você não trouxe nada, se você não vai levar nada, conclusão, você não é dono de nada. você é apenas mordomo do dono. Agora, quem é o dono? É Deus. Como é que é o dono? Ele é generoso. O que é que o dono requer dos seus mordomos? Que sejam encontrados fiéis. Qual a única maneira de você ser fiel ao dono? É ser generoso com o que é do dono, porque o dono é generoso. Por que que você e eu temos dificuldade de sermos generosos? Porque nós temos a síndrome de dono. Se você tem síndrome de dono, você quer para você, é seu. Mas se você entende que você é mordomo do dono, e que o dono é generoso, e que o que o dono espera de você, que você seja fiel na mordobia, daquilo que ele colocou na sua mão, então você não pode deixar de ser generoso com aquilo que é do dono, porque o dono estabeleceu você como administrador dos recursos dele, para que você espalhe a generosidade, prodigamente as pessoas que estão à sua volta. Agora, deixa eu lhes dar. Eu preguei recentemente em João Pessoa, no congresso da Juvep, e o pastor, Sérgio, presidente da Juvep, me contou uma história que eu já conhecia fragmentadamente, mas não conhecia a história completa. E a história é muito interessante, porque trata de uma oferta sacrificial. Aconteceu em Itaporanga, interior, sertão da Paraíba, Igreja Batista Missionária. O pastor da igreja, tinha um programa de rádio, que alcançava mais de 40 mil pessoas na região, e a igreja, sem dinheiro, sem condições de pagar o programa, ficou dois meses sem pagar. E aí, a direção da rádio deu um cheque-mato no pastor, e disse o seguinte, olha pastor, ou o senhor paga até amanhã, segunda-feira, ou nós vamos tirar o programa do ar. O pastor muito aflito, chegou domingo à noite na igreja, fez um apelo, um desafio para a igreja, porque o programa não podia sair do ar. Estava lá no culto, Dona Lourdes e o Sotota, eram meieiros, essa palavra meieiro, todo mundo entende, né? Meieiro, a pessoa que trabalha na terra de uma pessoa, planta, e ao colher o que planta, metade é do dono da terra, e metade é para ele. Então, o Sotota e a Dona Lourdes, voltando para casa, seis quilômetros a pé, conversavam sobre a necessidade de levantar o dinheiro para pagar o programa, para o programa não sair do ar. E a Lourdes falou, Tota, nós temos que ajudar. O Tota disse, mas Lourdes, nós não temos dinheiro, o que é que nós vamos fazer? A Lourdes disse, mas nós precisamos ajudar. Aí lá pelas tantas, na caminhada, a Lourdes falou o seguinte, bom, nós vamos dar então o seguinte, nós vamos dar o nosso melhor. O que é que nós temos de melhor? O melhor que nós temos lá em casa, é o galo. Tem um terreiro com várias galinhas, mas só tem um galo. Nós vamos dar o galo, o melhor que nós temos. O Tota concordou. Segunda-feira de manhã, Dona Lourdes pegou o galo, botou debaixo do braço, seis quilômetros para a cidade, a pé. Chegou, bateu na casa pastoral, disse, pastor, eu vim trazer a nossa oferta. Eu vim trazer o que eu tenho de melhor em casa. Isso é para ajudar a pagar o programa de rádio. O pastor agradeceu, quando ela virou as costas para ir embora, e ela falou, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer com esse galo? O que é que eu vou arrumar com isso? Pensou ele, bom, vou fazer uma rifa. Aí pensou mesmo, não, a rifa não vai pegar bem. Não vai pegar bem para a igreja, o negócio não vai dar certo, não. Aí o irmão se aproxima, e ele falou, pastor, vamos fazer o seguinte, vamos botar isso nas redes sociais. Vamos contar o testemunho da Dona Lourdes. botar nas redes sociais. Essa informação chegou ao pastor Jeremias Pereira, lá da oitava IPB de Belo Horizonte, que já ajuda há muitos anos, pessoas no sertão. Quando ele recebe e lê essa história, ele fica muito comovido. Chega na igreja, no domingo, e diz, meus irmãos, surgiu essa e essa necessidade, contou a história da mulher do galo, e aí levantaram uma oferta no culto. E essa oferta correspondia a dois anos, de mensalidade do programa. Aí mandaram para o pastor, falou, pastor, o senhor fique tranquilo, porque o programa está garantido dois anos. Aí o pastor Jeremias foi pregar, lá no Canadá, lá em Toronto. Aí contou a história da mulher do galo. É. Aí os irmãos neguem e perguntaram, nós queremos saber se a Dona Lourdes tem algum desejo, algum sonho, alguma necessidade. Ah, ela tem sim, ela mora numa casinha de chão batido, ela não tem energia, mas não tem geladeira, não tem um fogão. O sonho dela é ter uma geladeira, para beber uma aguinha gelada, no calor escaldante do sertão, e fazer um chup-chup para vender, pegar uns trocos. Dá um pau para falar com a Dona Lourdes, que nós estamos mandando dinheiro para comprar uma geladeira nova, para comprar um fogão novo, está resolvido esse problema. Aí outra igreja escuta a história da mulher do galo. Quer saber como é que é essa terra que a Dona Lourdes trabalha? Como é que é o tamanho dessa terra? Como é que é essa terra? Vamos comprar essa terra para ela, ela não vai ser meira mais não, ela vai ser a proprietária da terra. Comprar a terra, passaram a escritura, a terra onde ela trabalhava passou a ser dela. Aí uma outra igreja escutou a história da mulher do galo. Quer saber como é que é essa terra? Vamos mandar um engenheiro agrônomo lá, vamos mandar uma pessoa para examinar esse terreno, para irrigar esse terreno, para adubar esse terreno, para produzir mais. E assim fizeram. Aí o pastor estava pregando em Nova York. Contou a história da mulher do galo. Aí a igreja perguntou se nós queremos saber como é que é a casa da Dona Lourdes. Ah, ela mora numa casinha de chão batida ainda. Sabe o que é chão batida? Não tem nem piso. Ela mora numa casinha de chão batida ainda. Ah, pois bem, então nós vamos construir uma casa nova, uma casa grande, com varanda, equipar a casa dela de tudo bom e do melhor. E assim fizeram. Aí um repórter da Christianity Today, talvez a mais importante revista, periódico evangélico do mundo, ouviu essa história da mulher do galo. E o repórter pegou um avião em Nova York, desceu em João Pessoa, pegou um carro rumo ao sertão Itaporanga, para escutar a Dona Lourdes, para fotografar a Dona Lourdes e o Sotota, e para contar essa história para o mundo inteiro. É claro que quando a Dona Lourdes e o Sotota deram o galo, eles não esperavam receber um galinheiro de volta. Deram sacrificialmente. Não é barganha com Deus, não é troca com Deus, não é teologia da prosperidade, se você der 100, você recebe 900. Não, é dar sacrificialmente. Quarta lição que nós aprendemos com Maria. Veja aí versículos 4 a 6. Ela fez apesar das críticas. Meus irmãos, eu sou pastor há 36 anos, eu nunca vi uma pessoa que se levantou para fazer algo relevante no reino de Deus, que não tem enfrentado críticas. Quem tem medo de críticas não serve a Deus. Quem tem medo de críticas está mais interessado nos aplausos dos homens, do que na aprovação de Deus. Quem tem medo de críticas, ama mais a si mesmo, do que a Deus e a sua obra. Se você perceber, Maria enfrenta até três críticas. E a primeira crítica está no versículo 4. Olha aí o que está acontecendo. Está escrito, indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Quem são esses alguns aí? São os discípulos. A liderança. Que devia estar aprendendo com ela ou se alegrando com ela. Estão o quê? Indignados. Agora preste atenção, eles não estão indignados com o que ela está fazendo. Eles estão indignados para quem ela está fazendo. Se fosse para os pobres, tudo bem. Mas para Jesus, ah não, isso é desperdício. Aí é desperdício. Segunda crítica está no versículo 5, olha aí. Está escrito, porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres? E murmuravam contra ela. Segunda crítica é murmuração. Você conhece o que é murmuração, não sabe? Acho que aqui na igreja de Guaradoz, não existe isso. Os irmãos não lidam com esse problema. Graças a Deus. Mas murmuração é um negócio que fermenta, que azeda. E notem vocês que eles pensaram e disseram assim. Com essa grana aí, dava para dar muita bolsa à família. Ah, dava para comprar muita cesta básica. Dá para resolver o problema social de muita gente. Mas sabe quem avaliou com muita precisão esse valor? Judas Iscariotes. E lá em João 12, o texto paralelo, é nesse contexto aqui, que a Bíblia diz que ele era ladrão. A frustração de Judas e que ele não botou a mão nessa grana. E é nesse contexto aqui, que ele sai dessa casa aqui, para ir vender Jesus por 30 moedas de prata. Mas a terceira crítica está no versículo 6, olha aí comigo. Mas Jesus disse, se deixar é porque a molestais, ela praticou boa ação para comigo. Molestação, indignação, murmuração, molestação. Molestar hoje é crime, da cadeia. Se Jesus não saísse em defesa de Maria, os discípulos teriam arrebentado com ela. Então deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado, você está fazendo a obra de Deus? As pessoas estão criticando você? As pessoas estão indignadas? Estão murmurando? Estão molestando? Continue fazendo a obra de Deus. Porque se não, você conhece crente hipersensível? Crente cristal? Querem que dizem, ah pastor, eu até que me dispus a trabalhar na igreja, até comecei a trabalhar, a começar a me criticar também, agora não quero saber de mais nada, não faço mais nada também. Meu irmão, minha irmã, você não faz nada para receber aplausos, você faz para a glória de Deus. Você faz para a glória de Deus. Quinta lição que nós aprendemos com Maria, ela fez somente para agradar o Senhor Jesus. Está em João 12, que ela enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. E eu pergunto a você, o que significa isso para a cultura brasileira? Nada, nada. Só um ato de humildade. Mas para a cultura judaica, isso era um escândalo. Uma mulher não podia soltar os cabelos em público. Então note você uma coisa, era a mesma coisa que deixar a sua reputação nebulosa, em dúvida. Mas o ponto aqui é o seguinte, quando você ama Jesus, quando você, seu coração está transbordando de amor por Jesus, de gratidão a Jesus, você acaba rompendo alguns paradigmas, e quebrando alguns protocolos. Você não consegue ficar muito engessadinho demais. Sabe por quê? Porque nesse momento, você não tem nenhuma preocupação, em agradar o fulano, o beltrano, o ciclano, o que esse vai falar, o que aquele outro vai falar, o que aquele outro ainda vai falar, ele só tem um vetor que governa a sua vida, é agradar a Jesus. Às vezes na igreja, irmãozinho, tem que agradar muita gente. É. Agradar muita gente. Ai de você, se desagradar o fulano, ah, se desagradar o ciclano, aí complica tudo. Até no culto a gente fica com medo. Se você tiver uma expressão espontânea, de no momento de louvor, levantar a sua mão. Não, se você levantar a mão, outra louva. virou um pentecostal. Se você chora, aí virou um piega, sentimentalista. E aí você fica com medo. Você está mais preocupado com o que a pessoa pensar e falar de você, do que agradar a Jesus. Meu irmão, em nome de Jesus, eu não estou dizendo que se você é crente, você pode ficar desagradando todo mundo aí para fora, não. Estou falando isso. O que eu estou falando que o que deve governar a sua vida é agradar unicamente ao Senhor Jesus Cristo. Sexta lição que nós aprendemos com Maria. Maria fez a pessoa certa. Olha comigo versos 6 e 7. Os pobres sempre os tens convosco. A mim nem sempre. Me tendes. Deixai-a. Por que amolestais? Ela praticou boa ação para comigo? Eu acho isso maravilhoso, porque você pode fazer a seguinte pergunta. Eu não estou entendendo Jesus aqui. Como é que é esse negócio? Jesus está dizendo que a agenda dos pobres não é urgente? Jesus está dizendo aqui que os pobres podem esperar? Jesus está dizendo aqui que os pobres podem ser deixados para depois? É isso que ele está ensinando aqui? E a resposta é um sonoro não. Porque no dia do juízo, você e eu vamos ser julgados pela maneira como nós lidamos com os pobres. Está lá em Mateus 25, 31 a 46. No dia do julgamento final, ele vai dizer para as pessoas que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E o que é que essas pessoas fizeram? Fizeram nada, só deixaram de fazer. E todos os pecados alistados ali, são pecados de omissão. E omissão com os pobres. Com os pobres, com os doentes, com os presos, com os forasteiros. Agora, é muito importante você entender uma coisa. Porque não entender esse texto, surgiu aqui na América Latina, uma falsa teologia, chamada de teologia da libertação. E eu não sei quantos conheceram aqui, só os de cabeça branca, certamente, pessoalmente, Aníbal Pereira Reis. Um ex-padre, convertido a Cristo, tornou-se pastor batista, um dos maiores apologistas que o Brasil já viu. E ele escreveu dois livros maçudos, seguindo a seguinte orientação. Teologia da libertação, não é nem teologia, nem libertação. E os teólogos da libertação também não são teólogos, são teologastros liberticidas. E é preciso deixar claro, que ninguém vai para o céu porque ajuda a pobre. Ninguém entra no céu porque dá pão para o faminto. Ninguém entra no reino de Deus porque ajuda o necessitado. Socorrer os pobres não é a causa da salvação, é a consequência da salvação. Você não ajuda os pobres para ser salvo, você ajuda os pobres porque foi salvo pela graça. Quem move você rumo à compaixão, é Jesus Cristo. Porque você foi alcançado pela graça, você quer dar graças a Deus por essa salvação gratuita, e aí então você é generoso, e você abençoa as pessoas que estão à sua volta. Por isso Maria fez a pessoa certa. Penúltima lição, sétimo lugar, Maria fez no tempo certo. Olha o verso 8, a parte B. Ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Agora, deixa eu pegar um gancho aqui, para esclarecer isso para vocês. Lá em Lucas capítulo 8, vocês se lembram que algumas mulheres passaram a sustentar o ministério de Jesus financeiramente? Lembram disso? Mulheres que foram curadas, mulheres que foram libertas e muitas outras. Agora eu não sei se você já parou para perceber o contexto. Logo, está logo anteriormente, há um momento que Jesus disse que ele iria ser entregue nas mãos dos homens, para ser morto, para ser crucificado, para ressuscitar o terceiro dia. Essas mulheres estão lá escutando isso. E é logo depois que Jesus fazia uma grande campanha itinerante pela Galiléia e pela Pereia. Para você ter uma ideia, tinha 214 cidades na Galiléia com mais de 15 mil habitantes. Então era muita agenda mesmo. Agora, pensa comigo que era Jesus, 12 discípulos, mas essas muitas mulheres, pensa comigo que não tinha hotel, não tinha pensão, não tinha hospedaria tão fácil. Olha a logística disso, para comer, para beber, para vestir, para hospedar. E essas mulheres estão bancando o ministério de Jesus, financeiramente. Quando Jesus vai para Jerusalém, para Páscoa, sabendo elas, e Jesus já tinha falado disso, que ele iria para ser preso, para ser entregue nas mãos dos homens, para ser morto. Essas mulheres, essas mulheres sobem com ele. Quando Jesus está lá no Calvário, os apóstolos fogem, só João está lá em cima. Essas mulheres estão lá. Quando Jesus morre, e é sepultado, preste atenção no que eu vou dizer agora, para vocês entenderem bem esse contexto. Que horas Jesus morreu? Pergunta a vocês. Que horas? Que horas? Três horas da tarde, trocando em miúdos no nosso horário. Três horas da tarde. Que horas ele foi sepultado? Necessariamente antes das seis, porque de seis começava o sábado. Agora preste atenção. É necessário. Morreu? Morreu. Três horas. Três horas, durou três horas. Então, tem que tomar uma decisão. Alguém tem que ir a Pilatos. Mas quem é esse alguém? Se for um, qualquer pessoa não vai resolver. Então, vamos escolher aqui o José de Arimateia, porque ele era um discípulo anônimo. Ele é, tem um texto que diz que ele era senador, ele era um membro do Sinéria. Era um camarada que tinha uma posição alta da sociedade. Lá ele vai ter livre entrada no palácio e vai conseguir falar com o governador. Ele tem que sair do local, ele tem que ir lá no Pilatos, ele tem que pedir permissão. O Pilatos tem que resolver dar permissão, tem que escrever a permissão, tem que voltar com a permissão. Agora, tira o corpo, agora limpa o corpo, agora corre no mercado, agora compra lençol, agora compra as pressas, perfume e enrola o corpo. Agora, tem que descer da montanha, tem que levar para a sepultura. Três horas é o quê? Muito pouco, gente. Muito pouco tempo para tudo isso. Agora, preste atenção no que eu vou dizer. Essas mulheres, não eram outras, essas mulheres que estavam lá em cima descem, não consta que nenhum apóstolo desceu para o sepultamento. Essas mulheres viram onde e como Jesus foi sepultado. Repete essa frase comigo. Viram onde e como Jesus foi sepultado. Quando passou o sábado, o que essas mulheres fizeram? Correram no mercado, compraram o quê? Bálsamo, perfumes. Por quê, gente? Por quê? Por quê? Deixa eu fazer uma declaração aqui. Mulher, via de regra, não gosta de nada mal feito. Elas viram o quê? Onde e como? O serviço ficou muito atabalhoado, muito apressado. Elas pensaram, vamos fazer direito. Então voltaram lá na madrugada do primeiro dia da semana, quando chega uma surpresa, a pedra está rolada. Outra surpresa. O túmulo está aberto. Outra surpresa. Entraram, o túmulo está vazio. Outra surpresa. Quando estão saindo do túmulo, um anjo vai sentar em cima da pedra e perguntando, o que você vai fazer aqui? Procurar entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui não. Ele ressuscitou. Agora, essas mulheres que fizeram tanta coisa para Jesus, não fizeram uma coisa. Não fizeram o que Maria fez, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Sabe o que o anjo está dizendo para elas? Agora, agora ele não precisa mais disso. Agora não adianta mais. Agora vocês não têm chance mais. Agora vocês perderam a grande oportunidade. Não dá mais. Então, com a lição que você e eu aprendemos, tem coisas na vida que você ou faz hoje, ou nunca mais vai fazer amanhã. Você tem que demonstrar amor para alguém? Demonstre hoje. Você tem que dar uma palavra boa para encorajar alguém? Dê hoje. Você tem que enfiar a mão no bolso e dar uma oferta para uma pessoa necessitada? Dê hoje. Você tem que pegar seus filhos no colo para dar um beijo neles? Dê hoje. Você tem que dizer para o seu marido, eu te amo, fale hoje. Você tem que dar um abraço na sua mulher e dizer, minha filha, eu amo você, fale isso hoje. Você tem que dizer para o seu pastor, eu te amo, fale isso hoje. Hoje, porque amanhã pode ser tarde. Eu não sei quanto a vocês, mas uma coisa que me choca profundamente na cultura brasileira, são os nossos funerais. Me choca. Sabe por que me choca? Eu nunca vi ninguém receber mais elogios do que defunto. Já viu? É uma rasgação de seda em cima do caixão, que não tem mais fim. A pergunta é se a pessoa que está ali, morta, em vida, escutou pelo menos um pouco daqueles elogios. Você já viu que defunto recebe mais flores do que vivo? Tem sentido isso? Não dá para entender, ué. Eu fui num funeral em Vitória, certa feita, e eu contei 86 coroas de flores no funeral. 86 coroas. Contrataram um caminhão só para levar as flores. E eu do lado observando, falei, Deus do céu, tadinho do defunto, não consegue cheirar um botão de rosa mais, para que tanta flor para ele? Por que é que os difuntos recebem mais flores do que os vivos? É porque a voz do remorso é mais forte do que a voz da gratidão. Você quer dar flor para alguém, dê em vida. Você quer homenagear alguém, homenageia em vida. De vez em quando eu vejo algumas coisas engraçadas nas igrejas. Começa, faz uma sala bem bonita, assim, da mocidade, ou a sala, assim, do conselho da igreja, ou a sala, assim, um prédio bonito, aí bota homenagem, fulano de tal. Aí você chega e pergunta, quem é esse irmão fulano de tal? Ah, um irmão muito importante da igreja, morreu há 20 anos. É, aham. Morreu há 20 anos, é? Que emoção quer estar sentindo? Nenhuma. Você quer homenagear alguém, homenageia em vida. Você quer abraçar alguém, abraça em vida. Você quer mandar flor para alguém, manda em vida. Você quer abençoar alguém, abençoe enquanto é tempo. Não faça o que Davi fez com Absalão, passou 11 anos brigado com o filho, no dia que o filho morreu, aí ele abriu o bico para falar que amava o filho. Agora não adianta mais, o homenageia está morto. Agora não escuta mais. Última lição, oitava lição. Bom, já que vocês são bons de memórias, vão recordar os sete primeiros. Então vamos lá. Primeiro, ela fez, que pôde. Segundo, ela fez, isso é o melhor. Terceiro, ela fez, sacrificialmente. Quarto, ela fez, apesar das críticas. Quinto, ela fez, só para agradar a Jesus. Sexto, ela fez, para a pessoa certa. Sétimo, ela fez, no tempo certo. Em oitavo e último lugar, ela fez com reflexos para a eternidade. Olha o versículo 9. Em verdade, vos digo, que onde for pregado o evangelho em todo o mundo, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Sabe o que me impressiona aqui? É que aquele episódio que ocorreu dentro de uma casa pequena, na pequena vila de Betânia, no recôndito daquele lar, está sendo proclamado os eirados da história, trombeteados os ouvidos do mundo. E hoje, 9, isso mesmo? 9 de maio de 2018, essa profecia de Jesus se cumpre mais uma vez, no templo da igreja presbiteriana Guará 2, Brasília, Brasil, América do Sul, no mundo. A grande pergunta que eu faço para você hoje é esta. O que é que você está fazendo hoje, que vai refletir na vida de outras pessoas, nas outras gerações? Nós vivemos em uma geração egoísta, narcisista, que pensa em si, que não investe nos outros. Deixa eu fazer uma perguntinha complicadinha para você. Você já pensou na frase que vai estar na sua lápide? Já pensou nisso? Você já pensou que frase resumiria a sua vida? A pergunta que às vezes eu faço para mim, aqui com os meus botões, é estas vezes, meu Deus, depois que eu partir, se Jesus não voltar antes, 50 anos depois, alguém passando lá e tirando a poeira de cima da pedra, será que ainda vai ser impactado? Ou pense em outra cena, alguém manuseando um álbum antigo de família, a criança no colo, pergunta assim, mas quem é esse aqui? Quem é aquela ali? Quem está com a criança no colo, começa a chorar e diz, esse aqui, essa ali, foi quem nos ensinou a andar com Deus, quem nos levou aos pés do Salvador. O que é que você está fazendo hoje, que vai impactar as futuras gerações? E eu quero terminar minha fala hoje com vocês, trazendo dois exemplos, um negativo, um positivo. O negativo eu vou tirar da Bíblia, o positivo eu vou tirar da história da igreja. Está escrito lá no segundo livro dos reis, capítulo 20, que o rei Ezequias, foi um homem de Deus. Ezequias começou a reinar com 25 anos, Ezequias reinou 29 anos, Ezequias morreu com 54 anos. Ezequias tornou-se um rei pujante, rico, famoso. Ele fez uma profunda reforma em Jerusalém, porque seu pai era um homem perverso. Limpou a casa de Deus, promoveu uma reforma, experimentou um grande avivamento. Mas quando ele tinha 39 anos de idade, um homem com 39 anos de idade, acho que está no auge, em todos os aspectos, ele enfrenta dois problemas. Um ataque estrangeiro, fatal. O poderoso império assírio, que no seu governo, já tinha dominado a Samaria, e levado o reino do norte para o cativeiro, agora cerca Jerusalém, e ele recebe um recado abusado, renda-se, porque nenhum Deus poderá livrar você da minha mão. Se não bastasse esse cerco, de um império estrangeiro poderosíssimo, diz a Bíblia, que ele tem uma úlcera. E essa úlcera, o dinheiro dele não resolve, os médicos de Jerusalém não resolvem, e ele sabe que vai morrer. E nesse momento, ele tem um problema externo, um problema interno, e o profeta Isaías, da parte de Deus, vai à sua casa e diz assim, põe em ordem a tua casa, porque morrerás, e não viverás. O homem é rico, o homem é famoso, o homem é poderoso, mas só sobra para ele uma parede. E para a parede, ele se voltou. E diz a Bíblia, que ele chorou abundantemente, que ele orou fervorosamente, e que Deus respondeu rapidamente. O profeta não tinha saído da cidade ainda, quando Deus diz, volta lá e diz, Ah, Ezequias, príncipe do meu povo, que eu ouvi a sua oração, que eu ouvi suas lágrimas, que eu o curarei da sua enfermidade, que eu o libertarei do poder estrangeiro, e no terceiro dia, eu subir à casa de Deus. Quando o profeta volta, e fala isso para Ezequias, e ele diz assim, mas qual é a prova, que eu tenho que Deus vai me curar? E o profeta pergunta, o que você quer? Que a sombra do relógio de Acais, retroceda 10 graus, ou avance 10 graus? E o rei pensou, bom, já que Deus vai fazer um milagre, eu quero um milagre maior. Você já viu o relógio da marcha ré? Relógio anda para frente, para trás não. Então ele diz, que retroceda 10 graus. E Deus interferiu na estrutura do universo, para fazer esse estupendo milagre, na vida de Ezequias. A notícia é tão grande irmãos, que isso reverbera para fora de Jerusalém, para fora de Judá, chega lá na longínqua Babilônia. E diz a Bíblia, que o rei da Babilônia, é um império que está começando a surgir, está começando a se fortalecer. Ao saber desse duplo milagre, o rei escreve uma carta, o rei compra um presente, o rei manda uma comitiva diplomática, visitar Ezequias, para congratular-se com ele. Quando Ezequias recebe essa comitiva internacional, ele abre o seu palácio, ele abre os seus tesouros, ele abre a sua casa, ele mostra tudo o que ele tem, ele não esconde nada, e mostrou quão grande ele era, quão rico ele era, quão forte ele era, quão poderoso ele era, e não deu uma palavra de glorificação ao nome de Deus. Diz a Bíblia, em 2 Cronicas 32, que isso foi mal aos olhos do Senhor, porque o coração do rei se ensoberbeceu. Aí Deus manda o profeta Isaías de novo na casa dele, e aí rei, estou sabendo que você recebeu visita, recebi sim, de onde era? Lá da Babilônia, o que você fez? Ah, mostrei tudo, mostrei quão rico eu sou, quão forte eu sou, quão grande eu sou, quão poderoso eu sou, e o profeta disse, pois foi mal o que você fez. Então agora escute a palavra do Senhor, essa Babilônia virá amanhã, no futuro, e essa Babilônia, diante de quem você se engrandeceu, vai chegar e vai saquear tudo o que existe, tudo, absolutamente tudo, toda a riqueza que foi ajuntada até hoje, daqui para frente, tudo vai levar embora, vai rapinar tudo, vai saquear tudo, vai levar tudo embora. E tem mais rei, dos filhos que tu gerares, serão levados cativos, vão ser escravos, vão ser prisioneiros, e tem mais rei, dos filhos que tu gerares, serão feitos eunucos, para servir nos palácios, ou seja, vão ser castrados, e não vão poder gerar mais. Você quer coisa pior que isso? Sabe qual foi a resposta do rei para o profeta? Boa é a palavra que tu disseste. Espera um pouquinho, acho que você não entendeu o que eu falei. Você não entendeu. Escuta de novo. Eu estou falando que a Babilônia virá, vai saquear tudo, os filhos vão ser escravos, os filhos vão ser castrados, você entendeu agora? E ele repete, boa é a palavra que tu disseste. Ué, camarada, você perdeu o juízo? Você está doido? Não, não, ele está doido. Boa é a palavra que tu disseste. E ele explica. Porque pelo menos eu, Ezequias, terei paz nos meus dias. Sabe o que ele está dizendo? Quando esse negócio ia acontecer, eu já empacotei. Eu já bati as botas. Quando isso aconteceu, eu não estou mais aqui para contar a história. Sabe o que ele está dizendo, trocando em miúdos? Depois que eu morrer, desculpem da expressão, que se dane as futuras gerações, eu não estou nem aí. Lamentável. Lamentável. Você e eu precisamos estar sim comprometidos com as futuras gerações. Nós precisamos passar esse bastão para os nossos filhos, para os nossos netos, para as futuras gerações. Nós estamos comemorando 500 anos de reforma e não temos que celebrar na Europa, porque a igreja da Europa está morrendo. Morrendo. Os crentes não vão para a igreja mais. Tempo se transformando em bares, em boates, em museus. Por quê? Porque os pais não investiram nos filhos. Você chega nos Estados Unidos hoje, com exceções, é claro, você olha, tem um mar de cabeças brancas. Aliás, nem um mar mais não, gatos pingados de cabeças brancas. Eu estive o ano passado, na igreja do nosso irmão João Calvino. Fui no culto do domingo. Tinha uns gatos pingados. Cabecinhas brancas. Mas por quê, irmãos? Porque os pais não estão passando esse bastão para os filhos. E se nós não cuidarmos das futuras gerações, meus irmãos, nós vamos amanhã, quem sabe, herdar essa triste história de uma igreja, de pessoas idosas, e quando elas partirem, aí a igreja vira museu. deixa eu dizer uma coisa para vocês, que eu, pastor, com tantos outros colegas, temos ficado aflitos pelo Brasil afora. Eu estou rodando o Brasil, e essa reclamação é do Brasil inteiro. As nossas igrejas estão se secularizando. Sabe o que significa isso? Significa que aqui na igreja eu sou crente, piedoso, ortodoxo, mas o que eu faço depois não tem muito a ver. Quer ver uma coisa? Com raras exceções, as festas de casamento dos nossos crentes estão virando uma vergonha. Uma vergonha. Quanto mais rica a família, pior fica. Você sai da igreja, um casamento lindo, uma cerimônia belíssima, música maravilhosa, um sermão abençoador, aí sai do templo e vai para o cerimonial, e lá o pau quebra. O pau quebra. A música que rola lá não tem nada a ver com Deus mais não. Bebida alcoólica, você serve todas. As luzes se acendem como uma boate, e o povo de Deus cai na pista de dança, com as pernas bambas, voltam para casa bêbados. A música é tão alta, que você não consegue conversar com quem está do seu lado. Perdemos o juízo. Perdemos a capacidade de raciocínio. Entregamos e terceirizamos toda a música a um profissional que não tem talvez nenhum compromisso com valores do reino de Deus. E o que se canta lá, se você tiver condições de prestar atenção na letra, você fica chocado, escandalizado, porque é coisa que ofende a santidade de Deus, que conspira contra os valores de Deus e da família. Ou botamos o pé no freio, e tenhamos coragem de dizer, não, nós não fazemos assim, nós somos diferentes, nós somos povo de Deus, eu não preciso de álcool para me alegrar em uma festa. Eu não preciso de música mundana, para me sentir bem em uma festa. Eu posso celebrar com temor, com alegria, com reverência, com prazer, com deleite, de maneira bonita e bela. Louvado seja o Senhor. Mas deixa eu lhes dar o exemplo positivo para encerrar. Desculpem, porque eu estou passando bastante tempo hoje. O segundo exemplo eu vou tirar da história da igreja. Eu vou pensar com vocês no missionário David Livingston, um missionário inglês que foi para a África, dedicou sua vida na África, serviu a Deus na África, adoeceu na África, morreu na África. Quando ele morreu, os ingleses foram lá para a África, para pegar o corpo dele e levar para a Inglaterra, para sepultar lá, na Inglaterra. Os africanos disseram o seguinte, vocês podem até levar o corpo dele, mas o coração dele vocês não vão levar não. Ele amou a África, ele serviu a Deus na África, e o coração dele vai ser sepultado na África. Sabe o que fizeram? Abriram o peito dele. Não foi no IML não, posso garantir para vocês. Abriram o peito dele, arrancaram o coração dele, sepultaram o coração dele na África. Quando você vai a Malawi, lá tem uma catedral de chão batido, e lá tem uma placa de bronze na parede, assim, para a glória de Deus, e em memória de David Livingstone. Pegaram o corpo dele, levaram para Londres, sepultaram na abadia de Westminster, onde estão sepultados os reis e os nobres da Inglaterra. Lá tem uma placa de bronze, na parede, conseguiam esses dizeres, para a glória de Deus, e em memória de David Livingstone. A grande pergunta é essa, amados, de que maneira eu estou vivendo? Que Deus nos ajude a viver hoje, de tal maneira, que quando nós partirmos, a nossa vida continue inspirando pessoas, a viverem para a glória de Deus. E a nossa memória não seja apagada na terra. Que Deus nos ajude a imitar essa mulher, que viveu aos pés de Jesus, para aprender, para chorar e para agradecer. Fazendo o que pôde, fazendo o melhor, fazendo sacrificialmente, fazendo apesar das críticas, fazendo só para agradar Jesus. Fazendo, no tempo certo, a pessoa certa, com reflexos, para a eternidade. que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém. 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 Amém.